Esse cara é louco hein Nós vai de marcha, em cima de marcha Tocando as cavala e as carenada Tempo das antigas, vaca tava magra Chinelo quebrado, a roupa rasgada Hoje é melhoria porque nossa luta tá dobrada Nós tá de uns dias sonhando e vivendo Só fuma sustentando conquista Desacredito, nós tá na bala Terror das bandida e pesadelo dos mente fraca Nós não se iguala, faço diferente A concorrência se ataca Nossa picadilha deixa as bebês molhada Tipo cachoeira, se tá transbordando água Ela joga na cara, ela joga e não disfarça Que nós é chavão e delas é o foco Se tem show no camarim, ela quer tirar foto Só se vive em uma vez, eu vou tumultuar Quem não vive não vai ter história pra curar Nós vai de marcha, em cima de marcha Tocando as cavala e as carenada Tempo das antigas, vaca tava magra Chinelo quebrado, a roupa rasgada Nós vai de marcha, em cima de marcha Tocando as cavala e as carenada Tempo das antigas, vaca tava magra Chinelo quebrado, a roupa rasgada Esse é o DJ GH Esse cara é louco, hein Nós vai de marcha, em cima de marcha Tocando as cavala e as carenada Tempo das antigas, vaca tava magra Chinelo quebrado, a roupa rasgada Hoje é melhoria, porque nossa luta tá dobrada Nós tá de uns dias sonhando e vivendo só Fumar sustentando conquista Desacredito, nós tá na bala Terror das bandida e pesadelo dos mente fraca Nós não se iguala Faço diferente e a concorrência se ataca Nossa picadilha deixa as bebês molhada Tipo cachoeira, se tá transbordando água Ela joga na cara Ela joga e não disfarça Que nós é chavão e delas é o foco Se tem show no camarim ela quer tirar foto Só se vive em uma vez eu vou tumultuar Quem não vive não vai ter história pra contar Nós vai de marcha, em cima de marcha Tocando as cavala e as carenada Tempo das antigas, vaca tava magra Chinelo quebrado, a roupa rasgada Nós vai de marcha, em cima de marcha Tocando as cavala e as carenada Tempo das antigas, vaca tava magra Chinelo quebrado, a roupa rasgada Esse é o DJ G.H Esse cara é louco, hein É um... O DJ G.H Você só quer ir assim onhas Uma forma quebrado, a roupa rasgada E a roupa rasgada E a roupa rosa O DJ G.H O DJ G.H